I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the pain on me Don't put the pain on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Game, please! Tamo de volta no GTA V E hoje a gente vai estar trabalhando com esse Smart É Smart da GCM aí, ó Depois eu vou estar deixando aí umas fotos dele na vida real Antes que venham falar alguma coisa Mas hoje a gente vai estar só fazendo um patrulhamento preventivo aqui Pela área da praia, assim Vão estar abordando pessoas suspeitas, essas coisas Não sei se vai ser um vídeo muito longo Mas nós vamos chegar ao couro aqui Carrinho bem estranho, né? Mas diferente aí Opa! Alarme disparando Não tem nada marcado em branco no mapa Então não Não é veículo sendo roubado, talvez Ali Ali, 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 ali Já abordar ele aqui Vou colocar ele bem aqui nesse cantinho aqui, ó Nossa, o cara não tá muito legal não, hein Vai cagar Bom Vamos abordar ele O duro é esse cara falando aqui Nossa, na hora das abordagens Tá dando uma queda de FPS pra mim Incrível, que eu nunca vi O que é a CNH do mesmo? Char North North, mano Acho que é isso Com licença inspirada Vamos aqui checar essa Esse emplacamento aqui Caramba, tá tendo troca de tiro, hein? Pode ver que é só no Meu parceiro tá Vem, roubado o carro não é Mas ele tá com licença inspirada Tirar aqui Menos mal, né? Eu achei que o veículo era roubado Caramba, pegou um fuzil sozinho, velho, cara É Na Na penalidade aqui O veículo vai ser Vai ser Rebocado E a licença E o veículo vai ser rebocado E o Indivíduo vai levar a multa Aí Porque tá dirigindo Com a habilitação Suspensa, né? Fazer a multa Aí Na hora que sai Da abordagem Já volta o FPS Todo de volta Beleza Já acionei o guincho Alguém está vindo aqui Beleza Bom, pelo menos aqui Não tem como ele querer entrar na porta de trás Não tem porta de trás E o indivíduo foi A pé Olha que carrinho bom Olha que carrinho bom pra fazer curva Então vamos continuar aí Nossa Essa patrulha Com a GCM Logo logo também vou fazer com o Prisma Só que eu não sei se esse Prisma está com a LS Mas depois eu vou ver certinho Se ele for com a LS Eu vou trazer a GCM com o Prisma Nossa Esse cara não vai passar aí com esse caminhão Cara, se você trava eu Trava todo mundo Nossa Bom, vamos descer pela escada Devagarzinho Ah não Tem uma rampinha aqui Opa Pegou o pneu bem ali no canto Local diferente De patrulha e tal Chega aqui nesses locais Onde é pouco Policiado E Vamos ver por dentro Smart Aí ó Ó Muito bonito O mod do Turugo Tá pra download no GTA V mods Lembrando também pessoal Quem gosta de PMs de outro estado Canal Rafael PM Mods Ele tá trazendo Diz ele que é por um tempo determinado Ele vai parar de trazer outros estados Porque dá muito trabalho E realmente dá trabalho Pra você trocar tudo no jogo Mas É Vocês que curtem Vai lá no canal do Rafael Que ele tá trazendo outros estados Ó Essa faixa que é pra bike Mas Não dá nada É O GTA V Com mods do Rio de Janeiro Tem o Souza O GTA IV Polici É Mods policiais GTA IV Mods policiais Vou tá deixando o link do canal dele aí Nos comentários Fixado E são canais top Opa Opa Aquele cara ali O caramba É um muro É um muro aqui Velho Vamos lá abordar aquele cara lá Steve Vamos ver se eu consigo abordar Vamos ver se eu consigo abordar né Que não É Agora conseguimos Pedir o documento dele Tem que ser rápido Max Rian Se é suspeito Não é Procurado pela polícia Ó Vou dar uma dica pra você Você quer fumar seus bagulhos Você vai fumar em outro lugar Que não hein Então você pega aí Pega seu trecho Vai fumar em outro lugar Beleza Vai Eu acabei de falar pra você Fumar em outro lugar Rapaz Ele ia querer tirar uma comigo Vou chamar uma ambulância aqui pra ele Porque né Tomar no banho Cara tirando onda ainda Vou ver se meu parceiro Se eu abordei ele Abordei Ambulância foi acionada Tá aqui Vamos retomar aí Eita Eita Quase Maconheiro da bexiga Rapaz Vamos pegar aqui Até onde essa faixa der Vamos pra lá E depois nós voltamos Nós voltamos O que que tá acontecendo Ah tá Aqui eu vi as mulheres correndo Essa mulher eu acho que foi as que viram Que eu dei o soco no cara Tão assustada correndo Cuidado não Eu tô vendo vocês Que é locais Pouco policiado Né Essas rampas Aqui Nossa tem alguém gritando Alto ainda Pra nós não dá Perseguição Não dá Vamos sair daqui Porque aqui tem muito Transiunte andando Mulher tá correndo aí Opa Ocorrente aqui na praia Contra o perro Confundo Nossa tem um carro ali Nossa tem um carro ali Dispatch we have a visual 1 Adam 12 Roger Deixa eu ver o que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu aqui Calma Vamos ver o nome desse cara Eric Jobs Eric Jobs Licença válida Não tem passagem pela polícia Vixi Cara Se for aqui Ferrou pra nós Vixi Cara Meu parceiro Tá abordado Pra nós Pra nós Não vai dar Não Target Spotted Tedi Northbound In Pacific Bluff Puma que pra nós Saí daqui Ah Tem um estacionamento Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Vamos ver se o Smart É bom pra pegar É elétrico Mas anda pra caramba 120 Nossa Vamos lá Vamos lá Fé no pai Que o Smart Vai 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 Caramba Tá andando bem Será que tem que dar uma tirada Com o pé do acelerador Porque senão você Vamos ver mais ou menos Nossa Nossa Ele entrou ali Velho Ele entrou ali Ele entrou ali Ele entrou numa rua Bem estranha Ali Até eu e Steve Jones Ó Teto solar Fica focado Aqui Senão Nós vamos bater Lá na frente Entrou aqui Aqui Nossa Escorregou O Smart Zinho Tirar da primeira pessoa Isso aqui É pra quem tava zoando Que o Smart Não anda Ou ia zoar Né Ah O carro Do cara Não deve ser tão bom Assim não Porque A gente alcançou ele Rápido Ah Deve ser aquele ali Deixa eu ver Atualiza Copom Atualiza Não Ali na frente Ah lá Vermelho É o vermelho Aqui Rosa né Dispatch Suspect Located Moving to Engage 1 Adam 12 10 4 10 4 Aparei Aparei o trânsito O cara é Parece ser uma agência de segurança Deve ser uma agência Chegando assim Chegando assim Davi Walk Ué Nem tô escrevendo Caramba Deixa eu pedir de novo aqui Não é o contrário O cara é foragido Tem passagem Afastar aqui Nossa Na hora que a gente sai do campo Onde tá Pra ser abordado Deixa eu ver se meu parceiro tá abordado Não Senhor desce do carro Desce do carro Parou Parou Segurança Segurança E é procurado pela justiça Tá armado Não tentou sacar a arma Não tem como nós levarmos ele Ó Removemos a arma dele Ah é legal Já aparece ali Que a gente já removeu Vamos colocar ele aqui Colocar ele aqui Pedir pra uma Viatura Vim buscar Pedir uma viatura militar Esse cara Ah velho Pra lá Vacilão Vai pra lá Tomou uma no meio da orelha A abertura A abertura tá ali Na rodovia acaba sendo mais fácil Nossa 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 Essa skin aqui foi o GTA IV Mods policiais também que fez Eu galera Antes que eu me esqueça Mas bom pessoal Então o vídeo vai ficar por aqui A gente vai pro outro lado da Praia em um outro vídeo aí Beleza Porque Já tá de noite Já a gente vai finalizar o plantão E é isso aí galera Então espero que tenham curtido o vídeo com a GCM Se curtiu não esquece Tá deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal É nóis Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui Tchau